O DETRAN de Mato Grosso está orientando os motoristas quanto à segurança dos veículos. A segurança dos ricos de atividade também pode gerar perda de pôr no CNH e retenção. E a Nayana Bricá tem mais informações. Diariamente passam pelo setor de DETRAN Mato Grosso aproximadamente 200 veículos para saber se estão com todos os equipamentos obrigatórios funcionando e se os proprietários não alteraram as características originais do veículo. A gente atualmente tem o advento das lâmpadas da tecnologia LED e o pessoal costuma substituir os faróis, as lâmpadas por essas novas lâmpadas. E isso não é permitido. Ou seja, o veículo, se ele foi fabricado com uma tecnologia, com um tipo de lâmpada, ele só pode utilizar esse mesmo formato. Em 2021, foram mais de 30 mil veículos vistoriados. Muitos não passam no processo e os proprietários precisam refazer a vistoria. A gente dá um prazo para ele, aí ele sai, procura regularizar a pendência e retorna. A gente faz a averiguação para ver se aquelas pendências foram sanadas e aí a gente aprova a vistoria dele. O que é permitido em relação ao insufilme? É um item que os motoristas ainda insistem em colocar além do permitido? Primeiramente, existem os... Para você colocar essa... Tem no parabrisa dianteiro. Se o parabrisa for um parabrisa incolor, você pode colocar uma transparência de 75%. Nos vidros laterais, que são essenciais para a dirigividade do condutor, uma transparência de 70%. Nos demais vidros, pode ser colocada uma película com uma transparência de 28%. Então, são normas regulamentadas por resolução. E os itens obrigatórios não param por aí. Deles, ou até mesmo o mau uso do cinto de segurança da buzina, podem render ao motorista uma multa de R$ 195,23 e ainda 5 pontos na carteira. Nas ruas também são identificados alguns veículos irregulares. Segundo o agente do Detran, as principais irregularidades nas motocicletas, a falta de retrovisores e a troca de escapamentos. Já nos carros, o insufilme fora do padrão e o farol inadequado. Eu acho que falta um pouco de conscientização em parte deles, né? Porque muitas pessoas acabam comprando o veículo, rodando e não dá a manutenção necessária, né? Que é dever do proprietário a devida manutenção do veículo que ele compra. Os agentes fazem fiscalizações em diversos pontos de Cuiabá e Varzegrande. Nessa blitz realizada no bairro CPA3, em poucos minutos, diversas motos foram apreendidas. A maioria com retrovisor irregular ou sem o item e com escapamento proibido por lei. Esses veículos, eles são imediatamente... Acontece, qual é o procedimento? Depende muito da situação observada, né? Por exemplo, se você encontra um pneu careca, um veículo de quatro rodas, de repente, se o agente entender que não oferece risco à via, ele pode recolher a documentação e solicitar que ele se apresente mais tarde com a irregularidade sanada. Como a gente anda em um período de chuvas, de repente, esse pneu careca já seja uma outra situação. Ele gera mais risco para a via, então pode ser já para recolhimento do veículo ou depósito. Obrigado. Obrigado.